Buscando a felicidade, a minha infância perdi, já se foi a mocidade, tenho que parar aqui. Só me resta agora a vida, que um dia irá também, se a felicidade existe, a minha está com alguém. Já cansei de procurar, já cansei, já fiz de tudo e porque, será que na vida inteira, não fiz por te merecer? Amores quantos amores, meu coração conquistou. A paz que tanto procuro, minha alma não encontrou. Dinheiro, quanto dinheiro, que até a conta perdi. Já cansei de procurar, já cansei, já fiz de tudo e porque, será que na vida inteira, não fiz por te merecer? Será que na vida inteira, não fiz por te merecer?